E aí, o que é pessoal? Vamos para outra. Vai ser o Kling Floor 2, então vamos para ele. Vou falar em português por um pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pair. Pair. Não tenho, já? Não só de nada. Pair. 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 Morse. Pair. 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 Tem. Pair. Pair. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ninguém ouviu o meu carro O que é isso? 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?